O resíduo foi colocado na parte de baixo do carro. Os criminosos não poderiam imaginar que o filho de Rogério, menor de idade, estivesse dirigindo. O artefato foi acionado à distância, provavelmente por um celular. Um dos carros, como seguranças, foi destruído. Diogo morreu na hora. Rogério, que estava a um palmo do filho, teve ferimentos no rosto. Vingança? Minha querida, eu nunca fui um homem de vingança. Eu sofri o primeiro atentado hoje, mas não houve. Eu estou esperando o Estado tomar as medidas de cabelo. Um dos carros, como seguranças, foi destruído.